A gente começa o Mando News desta quarta-feira mostrando que tamanho está essa cratera formada na BR-459 no quilômetro 68 da rodovia. É sim uma mega cratera que surgiu por ali. Parece até imagens daqueles filmes de Hollywood de super efeitos especiais, como aquele filme 2012. Veja. Olha o tamanho desse paredão aqui no meio da cratera da BR-459 em Senador José Bento. Esse trecho, que está totalmente destruído, já tem mais de 3 metros de altura em relação ao nível da rodovia. E criou até um poço de água com um pequeno riachim que transita água todo dia. A situação aqui é de interdição há mais de dois meses. Só que o problema começou em dezembro do ano passado, quando fissuras se abriram aqui no meio da rodovia. Enquanto isso, a população espera uma solução, já que é preciso acessar a rodovia de ligação AMG 1550 e passar por estradas rurais do Senador José Bento para conseguir chegar até o outro lado. Várias fissuras continuam se abrindo, o que aumenta a cada dia. Além do barranco no entorno, que já tem cedido e descido também. E a gente, ao acompanhar de perto, viu a dificuldade de muitos moradores que têm que atravessar para se deslocar entre os municípios e principalmente para o trabalho. É o caso do Mozart, que é bancário, mora em Pouso Alegre, mas trabalha em Ipuyuna e se arrisca a pé todos os dias aqui na cratera da 459. Enfim, todo dia a gente tem que passar por aqui. Eu venho, como está interditado, aí às vezes eu deixo o carro aqui na igreja aqui, aí eu atravesso a pé e outra pessoa me busca do outro lado, ou de carro, ou de moto, né? Porque tem um desvio lá, mas o desvio quando chove fica com muito barro, meu carro é baixo e não dá para passar ali todo dia, que aí passa muito caminhão também. E às vezes demora e fica travado ali, então todos os dias a gente está nessa luta aí, todo dia. Eu moro em Pouso Alegre, trabalho em Ipuyuna. Aí a gente enfrenta, você vê, até agora nada, ninguém arrumou e estamos aguardando, né? Mas pelo jeito vai demorar, né? E você acaba tendo que vir de carro, deixando o veículo? É, eu venho, aí eu deixo porque eu já tentei passar por lá também, a estrada está péssima, horrível, onde é o desvio, né? Para a gente fazer, mas está complicado. José Benedito, você tem que passar por aqui todo dia? Quase todo dia. Você passa uma torta aqui embaixo, na curva, no barracão, ele vem até aqui, o cara busca aqui embaixo, de carro. Tem que passar de apéia aqui nesse meio, porque não dá para chegar na Pouso Alegre, por aqui, certo? Vocês têm medo de passar por aqui? De noite na meia, agora de dia não tem perigo, né? Mesmo com a rodovia cedendo um pouco mais a cada dia? É verdade. Quando é que você passa, a gente vai baixar isso aqui agora, tanto que baixou aí. cair e morre, né? É verdade? Caiu um topo, ele veio naquele lugar ali em cima. É que cada dia que a gente passa aqui, está mais diferente, né? Um dia a gente passa e está mais baixo, mais baixo, mais baixo. Agora varou de um lado para o outro, agora está pior a coisa aqui. Descendo a correnteza de lá, está levando tudo para baixo. Aí vocês, mesmo assim, têm que enfrentar o risco? Tem que enfrentar o risco e passar a perna. Para vocês não dá para usar o desvio da estrada rural? Não, não, não. Fica muito longe, né? E a estrada está muito ruim também. E a gente ainda encontra muitas pessoas que ao passar por aqui são pegas de surpresa, porque não sabiam desse trecho interditado. É o caso do Daniel, que veio de Taubaté na estrada de São Paulo em direção à Badeira do Sul. Você já tinha visto uma situação assim? Nunca tinha visto. Hoje foi a primeira vez. E o que você pensou quando você chegou e viu uma cratera desse tamanho no meio da rodovia? É, eu achei que dava para me passar, mas aí tem que fazer outro desvio agora. Essa é a estrada rural Boca da Onça, onde os motoristas têm utilizado como desvio para poder acessar novamente a BR-459 aqui em Senador José Bento. É um dos dois desvios, já que também tem a estrada dos Florianos. O problema é que, como aqui na Boca da Onça tem esse trecho de várzea, mesmo a prefeitura tendo feito três vezes manutenção com pedras e fresa asfáltica, tudo que estava feito foi levado pela água da chuva. O que dificulta agora a passagem de veículos. A prefeitura fez um decreto que restringe, proíbe a passagem de caminhões acima de 8 toneladas nos dois desvios. Mas a indicação da própria prefeitura é que aqui na Boca da Onça só passem caminhões e veículos abaixo de 8 toneladas que fazem o deslocamento com a produção rural aqui da cidade. E que os veículos de passeio não utilizem esse trecho, mas sim a estrada rural dos Florianos. A gente encontrou aqui nessa manhã representantes do DR, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, que estão verificando a situação que o município tem passado e também manutenções para a AMG 1550, que é a rodovia de ligação da BR-459 a Senador. Essa via tem passagem de cerca de capacidade de 700 veículos por dia, mas tem recebido cerca de 2.500 veículos. E segundo o próprio órgão, uma operação tapa-buraco será realizada ainda em março. Tem muito fluxo, muito grande de veículos, caminhões passando. Então, a gente já deu manutenção nas duas estradas, só que a gente agora não pode fazer mais nada nessas estradas, porque a gente tem outras estradas para a gente cuidar também. E o pessoal está reclamando que o pessoal do município nosso utiliza muito pouco essas estradas aqui. E a gente tem mais estradas para a gente cuidar. Infelizmente, o que tinha de ser feito, a gente já fez. A Defesa Civil de Senador tem socorrido diariamente carros e caminhões que ficam presos nos desvios. E os motoristas que passam principalmente pela estrada da Boca da Onça têm medo de ficar com o veículo atolado. Ah, mas é... com certeza, né? Viu? Mas aqui eu saio na estrada, não saio na pista? Sim, o senhor vai sair na AMG-1550. Qual tem sido a dificuldade para o senhor pegar esse desvio? Foi até a primeira vez? Foi a primeira vez. É uma surpresa. É uma surpresa e muito desagradável. Com certeza. Vou para o motivo e a condição aqui. É, condição de estrada, né? Tem uns trechos que estão ruins mesmo, mas é por causa dos caminhões. Porque os caminhões passam e estão afundando esses pedaços. Mas são poucos os trechos que estão afundando. Mas a gente está esperando parar essa chuva para a gente dar manutenção nesses pedaços aí para a gente regularizar. Mas se os caminhões não pararem de passar, a gente não vai conseguir arrumar nunca. Então vocês buscaram parcerias para conseguir fazer essa manutenção? Por conseguir. Inclusive amanhã eu tenho uma reunião em Belo Horizonte, lá no DR, com o secretário de governo. Vai estar o deputado federal Rafael Simões e o pessoal do concessionário, para ver se o pessoal do concessionário dá uma força para a gente para fazer manutenção dos desvios até desarrumar essa pista aqui, que eu creio que esse ano não sai essa pista aqui. Entre os problemas na região da cratera da BR-459, tem um barranco ao lado da rodovia que está cedendo junto com a erosão do asfalto. O prefeito informou que a Defesa Civil acompanha a situação e monitora um imóvel que fica acima do barranco para, se necessário, retirar os moradores. Já a rodovia de ligação AMG-1550 entre Senador José Bento e a BR-459 está com tráfego livre, mas teve deslizamentos recentes de terra e apresenta alguns pontos em que o asfalto precisa de manutenção. A equipe do DR-MG esteve no local nesta manhã e disse à reportagem que a AMG-1550 tem capacidade de 700 veículos por dia, mas tem recebido mais de 2.500. Por esse motivo, o local vai receber a operação tapa-buracos ainda em março. A Prefeitura tem uma recomendação para quem passar pela AMG e usar os desvios de estradas rurais. Ela pede que caminhões circulem pela estrada da Boca da Onça, que tem escoamento de produção agrícola, enquanto os demais veículos usem a estrada rural dos Florianos. E a empresa que ganhou o leilão para a concessão da BR-459 entre outras rodovias aqui do extremo sul de Minas, você vê essas equipes trabalhando por lá, fazendo trabalho de sondagem ainda, avaliando o solo, o terreno, para aí sim montar um projeto de que tipo de obra será necessário. A gente, como leigo, fica pensando o que será que vem por aí? Por lá de baixo, uma pirambeira, como diz lá na minha região. Mais erosões lá embaixo. Por o lado de cima, barranco cedendo e imóveis, ou seja, indenização, sairia caro. Viaduto, uma opção, digamos, menos complicada, talvez, de ligar um trecho no outro. Mas um terreno que não tem certeza, né? Um terreno que não tem certeza, né? E viaduto é uma construção cara, né? E pesada. E pesada. Então, vamos acompanhar os próximos dias, meses aí, do que a concessionária vai apontar, de que tipo de projeto será realizado nesse trecho da BR-459. E uma recomendação, tanto falada pelo prefeito, como pelo funcionário do DR, que estava por lá, mas não tinha autorização de gravar a entrevista, que o desvio oficial, para aquelas pessoas que estão saindo, por exemplo, de Pouso Alegre, ou de antes de Pouso Alegre, vão para Poço de Caldas, a recomendação mais segura é o desvio pelas rodovias MG179, que liga Poço Alegre a Machado, e de Machado a Poços de Caldas, BR-265. Aí, tanto para veículos pesados, como veículos de passeio. Eu, se fosse até Poços de Caldas, saindo de Poço Alegre, preferia esse trajeto por fora, que você tem menos risco de ficar atolado, de possíveis acidentes em estrada rural que são mais estreitas, que está com trânsito pesado. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Aumenta o percurso um pouquinho? Aumenta, mas a sua segurança está um pouco mais garantida.